e fala rapaziada beleza antes de começar o vídeo aí dá um recadinho rapidão cara estão vendo que o vídeo está gigante aí né então eu fiz fiz um vídeo em sequência só que eu tava testando um áudio cara que às vezes fica estourando aí eu faz um teste só que me ficou meio zoado tá ligado áudio das pessoas falando aqui no servidor então porra fica um tempo passa aí para tentar resolver cara mas eu fiz meu melhor aí eu acabei juntando tudo e ficou mais de uma hora de vídeo aí cara para não ficar soltando um vídeo assim um áudio mais ou menos já soltei logo tudo de uma vez porque o vídeo ficou muito bom vai na moral eu não queria perder isso então já deixa o dedão no like aí porque eu porra fiquei quase oito horas para editar processar o vídeo né e depois ainda um papo youtube cara então deixa o dedão no like aí e mas dá para entender só focar um pouquinho de um personagem falando ali que vocês conseguem ouvir de boa beleza ou só isso que eu tinha para falar curte o vídeo mais de uma hora aí que vocês ficam pedindo vídeo grande de grande conta aí cara então até o próximo alguém roubou o guincho do cara a marcação sumiu aqui em aqui no poste aí o guincho ali é o guincho ali é o guincho ali é o guincho vai cidadão vai cidadão sai do carro aí sai do carro sai do carro vai 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 é do carro cidadão cidadão sai do carro cidadão Dadeu, sai do carro, por favor Sai do carro, senão eu vou ter que atirar no pneu, cidadão Calma aí Recebendo uma denúncia de roubo de guincho aqui, cidadão Dadeu, tá me escutando? Dadeu, você desce do veículo, por favor Tem que tirar algo com a força aqui Calma aí, mira no pneu Cidadão, tá aí? Desce do veículo, por favor O cara tá zombando de nós, o cara tá dançando lá dentro Muita gente aqui tá parada Fala pros policiais aí, quem atendeu a chamada pra trazer o... Batei lá pegar o cara lá que foi roubado, pra trazer ele aqui Cidadão, sai do veículo, por favor Tira ele do veículo E aí, cidadão Tá me escutando? Consegue me escutar? Bom, vamos fazer o seguinte Botar ele na viatura, você leva ele até na delegacia que eu vou levar o guincho Aí assim a gente tenta achar o dono Você leva ele no carro aí? Você bota ele? Oxi, oxi, oxi Ele tenta entrar no carro Que coisa foi? Opa, e aí cidadão Vai responder a nós não? Tá nos escutando? Bota ele no carro aí Olha lá, olha lá, cara Olha aquilo, cara O cara foi atropelado Aí leva ele lá Aí eu vou levar o guincho aqui Deixa eu marcar aqui, né? A Garcia tá pertinho Rapaz, tá com o freio de mão ali, velho O Fusca Ô, meu Fusca Aí, arrombado Agora voltou a falar Meia hora eu falar com o cara O cara não responde O cara não responde O cara não responde O cara não responde Que eu estou agora, solta de mim conversar aqui Aí, aí, ô, policial Ô, Sam, faz favor aqui, Sam, por favor Policial, só um minuto, deixa eu olhar pra cara desse Pessoal, pode entrar lá, pode entrar com Leva o meliante lá pra dentro Leva o meliante lá pra dentro Lá que a gente já vai lá, vai lá, cavaca Acompanha o pessoal lá dentro lá no DP Tá, vou acompanhar, vou acompanhar, vamos lá Por que eu estou com o gemo aqui? Me diz ao gemo, alguém me o gemo, por favor Ele está com um probleminha O que é, senhor, está feliz, é? Não tem esse motivo pra ficar triste, filho Não tem motivo pra ficar triste Dá, recebeu Que é isso, rapaz Vou deixar o senhor aqui, vou esperar o Sargento Deixa eu vou botar o vídeo, se eu for roubado Ah, a dose já está subindo, é um passarinho agora? Você virou um passarinho? Um passarinho? Você acha legal, senhor, um passarinho? Você está ligado que essa você vai perder, né? Você está ligado Vou pedir ao senhor, o senhor O senhor, vou pedir pro senhor se afastar um pouquinho Pra não ter nenhum tipo de ataque aí do senhor Tentar bater no outro Antes que eu dou uma cabeçada nesse cara Aí vai dar problema pros dois aí, beleza? Vou afastar um pouquinho por aqui Cheguei, cheguei, cheguei É isso mesmo, senhor polícia Oh, rapaz, oh, tô vendo Tá passando em queim, irmão Tá loucão, mano? Deixa eu soltar você pra conversar Guixa, você vai me soltar? Guixa do senhor? Guixa do senhor? Explica o que aconteceu que eu não entendi nada Ele estava te chamando lá uns 10 minutos, mano Então, é... Mas enfim, vamos lá Então, seu policial, meu carro acabou a gasolina, certo? Se você ver no celular desse mecânico Eu fiz uma chamada pra ele me socorrer, certo? Ele me socorreu, como? Pegou o meu carro e fugiu Aí eu consegui pegar ele na esquina E dei os murros nele E tomei o carro e o levei pro posto E você me pegou Foi isso que aconteceu Se você deu o celular dele Se você deu o celular dele Você vai ter uma chamada Uma chamada ali no celular dele Qual o nome do senhor aqui? Qual o nome do senhor, o dono do guincho? Cavaco Cavaco Pode contar a sua versão aí? Oi? Pode contar a sua versão aí da história? Você prendeu uma hiena? É uma hiena isso aí ou? Vai, vai Vai, vai Já, já, já a sua versão, mano Já, já a sua versão, cara É o seguinte O cidadão me chamou pra guinchar o... Pra guinchar o carro dele na porta do posto de gasolina Eu entrei pro posto de gasolina e ele sumiu E posto... E posto tem porta? Aí, você falou e eu fiquei quieto O senhor, o senhor fica quieto aí O senhor fica quieto aí Deixa o rapaz falar Eu estudei Agora você caiu a sua boca Só roubar Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei, o cavaco Cheguei, cheguei, rapaz Falei, falei Então, aí Eu chamei Aí ele chamou o guincho Eu peguei o carro dele e levei pra dentro do posto Ele sumiu Ele saiu fora Tá entendendo? É nenhum trabalho de graça, não Eu ia levar o fusca dele pra oficina Passar Eu ia levar o fusca dele pra oficina E ele que fizesse o corre E fosse lá na oficina buscar Aí, ele voltou Eu tava saindo do posto com o guincho Ele voltou Fechou meu carro com o carro roubado Ele roubou um carro na rua Fechou meu carro Roubado não Eu desci pra conversar com ele Qual a prova que você tem que roubou o carro? Desci pra conversar Aí, arrombado Eu falei Calma, calma, calma Sem briga, sem briga, sem briga Vai aí, mano Aí, vamos lá Eu vou correr até corrompendo esse cara aí, policial Tá exaltado Sem briga, sem briga Fala aí, fala aí, fala aí Eu sou por ele Termina aí O cara não deixa nós trocar uma ideia Vamos trocar ideia ali fora, deixa ele ali Vai lá, ô, cuzão Esse maluco é fordado, hein, seu polícia Aí, termina aí a história Aí, ele fechou Ele fechou meu carro Fechou meu guincho com o carro roubado Aí, eu desci pra conversar com ele Ele entrou pela porta do passageiro Acelerou meu guincho Foi embora Pode correr O guincho é seu Tá no seu nome ali, né Sim, sim O guincho é da minha oficina Beleza Cheguei Não, de boa, de boa De boa, seu polícia Eu confio na lei Ei, eu confio na lei Ô, cidadão Qual o nome do senhor? Pois não, eu sou o Vidalouco, seu polícia Como é que é? Como é que é o nome do senhor? Cortou o áudio Seu polícia, eu sou o Vidalouca Ah, você é o Vidalouca e tal Deixa eu te perguntar, rapaz Esse cara lá fora Ele te emprestou o guincho pra você usar? Ô, 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 ó, pandeiro Ô, 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 pandeiro Chega aí, pandeiro Ô, tô falando com você Olha aqui pra mim Deixa o cara lá Pois não, seu polícia Pois não Pois não, pode Ele te emprestou o guincho pra você estar dentro dele? Seu policial, eu falei pra você o seguinte, ó Eu chamei ele, certo? Eu não fui no celular Pra ele me levar no público, tá aí, aí, ó Já vem ramelar na situação aqui, seu policial Se eu não teve a chance de falar com ele, por um particular Calma aí, mas o senhor Não, pode ir, pode ir, ele tá quieto ali Eu vou lá pra fora, vacilão Seu vacilão, seu Zé Ruelo do caralho Ô, vai trocar cueca, ó, cueca borrada Dá pra ver daqui, ó, cueca borrada Então, seu policial, se é o seguinte, ó Eu chamei ele, porque meu carro tinha acabado a gasolina, certo? E é o seguinte E ele veio deixar meu carro no corpo Ele saiu disparado com meu carro Aí passou um amigo meu na rua Eu peguei caralho com ele e conseguimos achar ele O caralho do bicho aí Aí eu peguei E eu peguei E tava tentando abaixar o carro do bicho E você chegou Mas ele alegou, cara, que ele Que ele pegou seu carro lá Mas você sumiu Aí ele ia levar pro pátio Que é o certo que ele tinha que fazer Como eu sumi? Como eu sumi? Se eu tava lá Se vocês me encontraram lá na cena Se eu sou policial Vocês me encontraram no mesmo lugar Não, mas aí você tava dentro do guincho do cara, né? E aí, como é que fica? Porque eu queria abaixar meu carro Não, não existe isso Aí você tinha que chamar a polícia Não pode entrar no carro das pessoas Aí ele pode roubar meu carro Não, ele não roubou Ele é guincho, né? Ele tava levando o seu carro Você chamou ele O que ele quer? Olha lá, ele já tá vindo Não dá pra conversar com o cara Ô, soldado, soldado Não tem como Não tem como Eu prender ele Porque ele não foi pego em flagrante Mas Prender pro roubo Mas podemos botar ele na cadeia Porque ele tava dentro do carro Do rapaz ali Porque o guincho É do rapaz ali E ele tava dentro Você pegou ele dentro do meu carro Como não é flagrante Então ele roubar meu carro Isso é um flagrante Ele não roubar meu carro, seu polícia É um flagrante Ele tava com o meu carro Ele estava sempre dentro do meu carro Ele não tava dentro do carro dele O senhor tá sabendo que tem uma gangue aí na cidade De guincho roubando carro, né? O senhor tá sabendo disso Ah, guincho roubando carro? Eu cheguei aqui na delegacia É, o senhor tá sabendo disso, né? Eu tenho certeza que a polícia sabe disso Bom, enfim, seu polícia Eu dei a minha versão Se o senhor quiser acertar na minha palavra bem Se não A gente chama o meu advogado Nós resolvemos isso É, então você vai ter que chamar seu advogado Porque eu pido pro senhor me acompanhar aí Não tem problema É, camelão Chama o seu advogado lá Ô, seu vacilão Ô, irmão Vamos lá Ê, brincadeira Vem da vida louca Volto você aqui na DP Vem da louca Cheguei, cheguei Ô, irmãozão Aí, ó Esse cara é com aquele bicho É furgado, irmão Os caras tá roubando carro Com o bichozinho Tá botando a fé Furgado mesmo Tá botando a fé O que aconteceu aí, seu cavalo? O que aconteceu aí? Esse arrombado aí Roubou meu bicho Atrasando o trabalhador aí, ó Cadê? Leve ele lá pra baixo lá, pessoal Leve ele lá pra baixo lá, pessoal Você vai querer fazer Você vai querer fazer Um boletim de ocorrência Contra ele? Não Dá Deixa Dá um chat cancelando Esse vacilão aí Deixa esse vacilão Tanta coisa pra você fazer, hein, cidadão Vai roubar um guincho, hein? Demorou Ah, tá o primeiro Eu roubei o guincho Não é, velho Você tava dentro do guincho, né, cara? Recebi uma denúncia de roubo do guincho Aí você tava dentro do guincho Que o guincho nem é seu, cara O que eu posso fazer? É O carro tá no risco, tá no monte de quem? Hã? Ah, ele é o papel Não, mas é o papel dele Levar um carro, né, cara? A gente já pode levar o carro, não é? Ah, mas ele tava lá? Ele tava lá? Ele tava lá? Ele não tava lá, simples Agora você puxou o... Mas aí, só porque ele não tava lá Você pode entrar no carro dele? Ué, e só porque eu pedi o serviço dele Ele pode roubar meu carro? Hã? Só que o serviço dele... Ele não roubou o seu carro Ele tava levando o seu carro Porque o senhor tinha desaparecido de lá, né? Onde ele tava levando? Saudade de estrona Eu tava na mão Eu tava na mão Saudade de estrona Deixa eu bater um papo com esse vagabundo aqui Beleza, calma aí Eita Pode esperar ali na frente ali, saudade de estrona Beleza, vai lá E aí, vida louca? Já levou ele? Ou não? Nossa, a gente tá dando uma dura ali Seguinte Os caras tá todo mundo aqui hoje, mano A DQ tá lotada Eu não vou poder fazer nada não, parceira A DQ tá lotada Bob, eu vou quebrar a cara do cavalo Porque ele tá ramelando, Bob Na moral Ele ia botar a boca pra mim Porra, vai Você é o melhor funcionário que eu tenho aqui, mano É o melhor funcionário que eu tenho O cara que mais me dá trabalho, porra Caraca Eu não consigo nem mencionar Eu escuto seu nome Mas, mano Eu escuto seu nome na toda hora É uma viatura, parceiro Você viu ali? Você viu ali, é estranho Mas, na tua opção Pra você ver, né? O cara vai ter que esperar um pouquinho Que ele falou que eu queria falar comigo ali O que os dois estavam fazendo aqui sozinhos Nesse local? Não, eu cheguei agora na cidade Eu sou do interior mesmo Tô agora me mudando pra São Paulo É, eu só vim encontrar meu amigo aqui Ele é novo Só que ele tava meio perdido pela cidade Ah, sim E qual é o carro que o senhor chegou aqui? Ou o senhor vem correndo? Correndo, vem correndo Tô com carro nenhum Não tem carro não Ah, o senhor vem correndo Cavalo, uma galaga, tio Vou fazer uma verificação E ver se eu acho algum carro aqui Vamos aí Corro mal Opa, mas não precisa nem ir muito longe Pode segurar os dois aí Pode segurar os dois aí Já avistei o veículo aqui Já avistei o veículo aqui em cima Os dois É meu não Os dois estão portando Cartão de crédito Os dois estão portando Cartão de crédito Que legal Cartão de crédito? Ah, o que é isso? Não Não Não, nunca nem vi Já pode algemar os dois aí Porque o veículo já foi achado Eu sou, sou um homem de bem Pelo amor de Deus, senhor Pelo, meu Deus do céu Nós recebemos as denúncias aqui de roubo E o senhor foi achado aqui no meio do caminho Os senhores tentaram Mas eu não peguei nada não, senhor Tive o carro aqui não Tem carro aqui não Os dois estão portando 49 Acima de 10 cartões de crédito Cartões ilegais E também foi encontrado aqui na redondeza Um veículo roubado Não Foi meu Então vocês vão ser conduzido até a delegacia Os senhores vão poder entrar em contato com o advogado de vocês lá Pra vocês fazer o registro Pra averiguar a situação dos dois, ok? Só tentar chamar um guincho aqui, hein Ciente A partir desse momento Os senhores disserem Será usado contra vocês Tá bom Eu sou inocente Tá bom, senhor policial Brincadeira Deixa eu levar o senhor aqui Eu sou inocente, senhor policial Pelo amor de pai eterno Todo mundo é inocente, né Não, eu sou mesmo Cheguei agora Eu sou injusto Vou ter que solicitar o meu padrinho Zé capeta me rampando, tá bom? Ele é advogado Pode chamar, pode chamar Eu sou capeta, Zé diabo Eu vou chamar ele é brabo Eu até defendi vocês da onça ali Vocês não viram não Não reconheço não Opa, opa, opa Mais outro carro aí Pode sair Dá pra dirigir Pode sair do carro Apertando pra sair aqui, senhor Eu não consigo Consegue retirar o do carro aí? Opa Deixa eu Não, não, não Só foi retirar o rapaz ali Agora eu vou colocar vocês aí De boa Pô Entra no volante aí Que forma você Deixa que eu bato os dois no veículo Obrigado, hein Entra no volante É, porque o carro tá com defeito Não sei se vocês estão vendo aí Aí a gente tem Tá com um pouquinho de problema Pô, mas eu sou inocente, pessoal Todo mundo é inocente, Zé diabo Você vai ter que explicar pro delegado Não, mas você vai entender, eu Acho que não, né, senhor Já tenho prova suficiente Ali, ó Que o carro dos senhores Vocês vão abandonar ali em cima Ali, ó Não, tem prova nenhuma Eu não entro no carro Não tem nem cartil de motorista Eu sei pregir Quer que eu coloque os dentro do carro, soldado? Quer que eu coloque eles no carro, soldado? Entra no carro E você bota Olha, o genro tá apertando a minha mão aqui, senhor Um pouquinho aqui, por favor Ô, senhor, 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 fique parado aí, por favor Não, eu tô parado Poderia ter saído correndo aqui, mas eu tô parado Eu acho que... Sei que sai do carro, eu acho Espera a gente, policial Tava procurando a pesca, só que já saiu a pesca aqui Nada disso Olha, faz a mesma coisa Tá procurando aqui a pesca? É, tinha um lugar de pescar aqui, mas... Agora já não tem mais Eu era pescador, ele também tava interessado Falei com ele Ah, tem que sair Aqui que era famosa pra pescar Mas aí o senhor pegou o carro de outra pessoa e veio pra cá Não, peguei não Cheguei agora na cidade, que com a minha charrete aqui Tá lá pra trás, se for conseguir lá, tá lá pra trás, minha charrete Não, tem um carro do senhor ali, ó Ué, cara Nossa, não, senhor Pode olhar o nome Se olha o documento lá, vai ver que não tem nada do senhor geladão Vou ter que chamar outra viatura aqui, hein É, eu vou solicitar a viatura aqui no raio Por que que vocês não liberam nós? Não é melhor não? Nada, rapaz Por favor Mas não, mas agora é seu, seus poliços Eu não fiz nada O carro não era meu Falando seu Tá, eu sei que o carro não é seu Por isso que chegou pra nós o roubo de veículos O carro realmente não era de vocês O carro não é meu e eu nunca Vocês vão olhar lá o negócio digital Eu nunca dirigi que é carro, nem entrei nele Olha pra mim, olha pra mim Se eu tô passando aqui, vejo dois caras Teve um veículo roubado na região Tá vocês dois perto do veículo E aí, como é que é? E aí que não foi eu, foi ele ali Ah, então A gente já tá chegando a um consenso aí, né? Um dos dois Foi um dos dois que roubou Pode ter sido ele Pode ter sido ele Na hora que eu cheguei Eu cheguei aqui caminhando Cheguei aqui caminhando pra buscar o Sérgio aí Que ele tava perdido na cidade Só foi só isso Não, não, não Ele acabou de me falar que você roubou o carro Não, eu não falei isso O senhor falou que tinha dois carros Dois parados Que um carro roubado Circulando Continua o seu caminho, por favor Não, não Caminho, caminho, caminho É guincho, é guincho Pega aí Tem um carro lá em cima Pega aquele carro lá Leva pra delegacia Aquele carro branco lá Se você conseguir, né Tirar o carro lá Opa, sai do carro aí, cidadão Eu não consigo Achou, achou Cadê aí, Sérgio Cadê eu, Sérgio Não consigo, não Qual que faz Ele vai tirar você daí Vai tirar É pra levar pra delegacia Ele tá dizendo que não foi algemado por mim É pra levar o carro pra delegacia Isso, pra levar lá e deixar lá Vai na delegacia lá Vixão é com o senhor Ok Não, comigo não Pode ficar aí Por favor Você fez maldade Você fez maldade Você fez maldade Vou ficar os dois aqui do lado de fora mesmo Você conseguiu chamar outra viatura? Eu mandei mensagem pro sargento Bob Tenta colocar um aqui, por favor, que aí eu volto o bruxo por você Beleza, calma Tô falando sério Tô falando sério Tô falando sério, vocês não acreditam nem eu não Rapaz, dei um pouquinho Só solta um pouquinho o gelma aqui que tá machucando aqui a... Eu sou de confiança, de verdade Não vou ficar esperando aqui, me agachando se quiser ali no meio do mar Roubou o top gay Ei, rapaz Acho que tem que sair do veículo aí, sai aí que eu coloco ele Foguinhos, leva aí alguém Aí, pode levar esse veículo lá e deixa ele lá no pátio lá da delegacia Com a conta do Sr. Sérgio aí Beleza Se é um momento de busca aí, você pode alvejar esse vírus aí Sim, eu tenho certeza que ele não vai tentar fugir não, porque ele tá vendo o tamanho da arma aqui Eu não vou não Eu vou respeitar a autoridade aí, tá bom? Mas eu sou inocente Isso aí o delegado vai falar pro senhor Eu mandei... eu mandei a posição pra... o Sérgio pobre deve estar encaminhando esse camelo Beleza, pode ir lá Ok, rapaz Mas aí, ô policial, o senhor me desculpa aí toda a situação Você tem que tomar cuidado, viu? Porque aqui tem muita onça É, eu tô ligado Por isso que eu vou pedir pro senhor me seguir aqui, vem Segue Tá mal Já tô acostumado, é que eu vim das feijarias Tranquilo Qual que é o seu nome? Tonhão da Silva Ô Tonhão, você não tá aberto a negociação não pra me tirar dessa algema? Rapaz Olha que o senhor pode se encrencar mais ainda Não, eu nada É porque eu não fiz nada, de verdade Vai ficar muito feio pra mim se eu for preso Sim, cara, mas então entrega Eu não Então entrega quem fez, cara Mas não foi eu, pode ter sido outro camarada lá Não, pode ter sido, não me ajuda, cara Você tem que chegar e falar pra mim Foi o cara lá, acabou Não, mas exatamente É isso que eu não tenho prova Se eu tivesse, eu ia falar aqui Abri pro senhor, entendeu? Ué, mas se o senhor tava dentro do carro com ele Quem tava com o carro, primeiro? Mas eu não tava dentro do carro com ele, não Mas ele chegou com aquele carro aqui? Não, eu nem vi aquele carro lá Ele só tava lá pé Calma aí, calma aí Como que aquele carro tava parando lá em cima? Aí tal, ele pode ter descido ele lá e descido a pé Mas eu vi ele chegando a pé Não, mas aí não tem como, cara Se você tava aqui esperando ele O carro tava lá em cima, o que que é? Ele andou pela montanha com aquele carro? A gente combinou Não, pois é, não sei, não faço ideia Entendeu? O veículo, eu nem ouvi o som dele O efeito sonoro, não ouvi não Mas acontece que é o seguinte A gente tava combinando pra ir pescar Ali embaixo, ali no rio, entendeu? Entendi, cara Já, de muito tempo de caminhão Que a gente trabalhava na caminhão Tranquilo, mas aí é que tá, cara Teve um chamado aqui pra nós Falando que o carro foi roubado E vocês estavam perto do carro roubado, cara E aí, como é que fica? Pois é, então E aí, como é que fica? Não fiz nada Você vai ter que explicar lá pro delegado lá Pois é, eu sou um homem humilde Vim lá no interior de Goiás De Trindade Já mais na minha vida eu cometi crime E eu confesso O único crime que eu já cometi na minha vida Foi matar a onça Mas eu não mato mais d'água Não tem caso de vida ou morte Igual a minha onça, viu? Você viu que ela veio ali pra atacar nós? Sim, já é um arranhão Você viu que eu caí no chão? Pois é, então Aí o cabra lá deu um tiro Aí eu dei um chute na cabeça dela Tomar água aqui Tô com uma sede Tô com fome também, tô sem comida Vou ir lá pra ir pra cidade comprar Tem uma rosquinha aqui, você quer? Uai, agradeço Se você puder lhe dar vai ser mal Tranquilo Nossa, por favor Nunca fiz nada Tá, só tem que falar isso pro... Só tem que falar isso pro delegado, cara Não posso fazer nada Mas o senhor é autoridade, tá bem, uai? Sim, eu sou autoridade Mas ele é autoridade maior, né, cara? Uai, mas o senhor pode falar que não viu nada Mas é que tá, eu vi, né, uai? Não, o senhor não viu, não O senhor viu? Diga pra fazer enquanto o senhor chegou Tá parado, dá pra... Pra vocês dois perto lá, né? Come aí, come aí que eu tenho que ser algemona Tá bom, pera aí Eita, pera aí que tá com calor aqui Preciso pra levantar o braço Já tá algemado, já, patrão Pode levantar, é Tá bom O policial chegar aí E você tiver essa posição aí Ele vai achar que eu tô querendo te executar aqui, velho Pois é, então Mas ele é tudo injusto também Tá algemado aqui também, gente Só que o policial que vai vir aqui buscar É, o mesmo policial que tava aqui, o Zero Oxe, o que é que esse cara tá fazendo aqui, velho? Ah, meu louco, eu tava lá na delegacia Apareci aqui, que isso? Que isso, jovem? Uai, que... Não entendi nada, mano, aqui Calma, eu vou mandar um chamado pra ele aqui Que ele vai ficar perdido lá, calma aí Você é um alienígena, então, hein? Meio cara É, eu apareci aqui, sergio Ah, calma É, tem uma favela aqui do lado e eles tão ocupando a gente O senhor tá o Ford É, eu sou o Ford Svagn Ford Svagn Pois é, então O policial tá acreditando, não, que a gente tava a pé aqui Não, o negócio é o carro de vocês Não, mas o carro não era meu, e eu nem entrei nesse carro Eu esqueci Tá ligado, eu mandei mensagem pra ele aqui É difícil Porque isso é o imprevisto, tá, né? Fácil Eu sei, tem mais fácil pro senhor, pra nós, entendeu? Se tiver liberado, a gente tem ido embora Mas aí, eu vejo Se tiver liberado, a gente nunca mais apareça aqui Nessa território do senhor É, eu achei... É, eu não sei de onde veio aquele carro Verdade, a gente veio procurar Eu prometo, o senhor polícia Eu prometo pro senhor, se eu liberar nós Mas eu nunca mais vou trovar o caminho do senhor E fazer o senhor encontrar a gente no local perigoso Tá bom? Não, não dá pra liberar, velho Por favor, sua polícia Minha mãe vai ficar chateada comigo Eu nunca fiz ela, nunca desonrei E também não desonrei hoje, mas... Pois é, pode olhar minha ficha Nunca fiz nada de errado Mas aí, cara Quem vai poder falar isso pro senhor É o delegado, cara Eu só vou levar o senhor lá E falar o que aconteceu aqui, tá ligado? Aí ele vai te falar Se você vai ser preso, vai ser solto Então, polícia, tem como a gente comprar arma legalizada aqui na cidade? É, o correto é comprar arma legalizada, velho Mas tem? Existe isso? Existe? Tem, você tem que chegar lá no delegacia e falar com o delegado Eu tinha uma arma legalizada lá na cidade interior de Goiás Eu tinha uma espingarda Ganhei até do meu padrinho, Zé Capeta, Berroquia Então, com isso que vai me tirar da cadeia O cara é mal? Muita onça Agora provavelmente ele vai vir... Calma aí que ele tá bem confuso lá ainda Calma aí Tá vindo Poderia ter ido embora, nós É não, forte Se eu deixo pelo menos sentar aqui Porque tá doendo de mais minha terra Pode joelhar aí, vocês dois Tá bom É porque quando veio a onça, né Eu dei um chute nela lá Que complicou muito Se eu tiver cansado aí também Pra ficar igual a ele Parecendo aqui que nós Nós vai ser jurado de morte, né Oh, forte De esse jeito Ele já tá vindo pra cá Mas o forte Mas o forte Fala Ali é lige, não é da sua parte, hein Os caras aí tem poder, hein Eu vi isso na minha vida É, nunca vi na minha vida Isso tal Olha lá Fala Pede, eu saí desse planeta mesmo? O cara falou que você chegou aí Sem carro Deu nada apareceu um carro ali em cima Porra é, você veio voando, porra? Não, esse carro a gente não viu realmente Eu nem tinha visto Isso aí vocês vão ter que explicar pro delegado, cara É, foi meio confuso isso Só falar que não é, cara A gente tá atrás de um carro roubado E vocês dois estão perto do carro, cara Vocês vão ter que explicar pro delegado, porra Ah, foi coincidência Ah, então Você chega pro delegado e fala isso É ele que vai te... Deixa eu dar o papo aí pra eu saber Como é que é? Ah, tu acha que a gente teria ficado do lado do carro? Ah, mas aí que tá A gente tá, uma perseguição, né O carro quebrou, alguma coisa Vocês saíram do carro, e aí? Pode estar, eu não sei Não sei, o negócio que eu tô falando Ah, porque do nada Vocês estavam lá em cima Vocês estavam descendo quando eu vi E vocês estavam descendo da onde? Lá do carro Estavam descendo? Sim, vocês estavam descendo Quando eu cheguei aqui, cara Porra, aqui Tava em cima de lugar Não, vocês estavam no morro Então, pronta Exatamente A gente tá procurando o rio Não era, não era, Ford? A gente tá procurando o rio A gente tá procurando o rio A gente tá falando pra ver se era ali embaixo mesmo Tem a pesca aqui perto Eu tenho certeza Outra vez que eu vi na cidade É, eu sei que tem o rio aqui perto O senhor deve ser prova disso Eu devo conhecer muito bem aqui o local Eu não lembro onde que é Eu acho que é aqui pra barco A gente tava ali se procurando Onde que era Já, já é Andei Andei já por aqui E nunca vi, cara Lugar de pesca por aqui não Pois é Eu sei que tinha Eu já pesquei bastante Pegava bastante pra cumprinho aqui Você pegava? Pegava, tilápia Ué, mas você não é novo na cidade, cara? Como é que você pegava tilápia aqui? Já te falei Não, já te falei que eu sou aqui do lado interior Eu vim de Trindade Eu conheço a cidade Vim de Charrete Nada Não conheço nada Que eu conheço Não conheço a cidade lá, central, né? Ah, pode escrever Mas isso aí é só você explicar pro delegado lá Que ele vai te soltar então, pô Fala aqui Mas como é que você vai acreditar em eu? Ah, eu vou contar o que eu vi E vocês vão contar o que você estava fazendo aqui Ele vai decidir aí Tá bom Não, mas tá bom Só tem que contar o que você ouviu mesmo Sim A gente parado Sem carro não Sim, vocês não estavam dentro do carro não Pois é Tá na balança aí Que tinha mais gente por aqui Mais Mas tinha mais gente aí Tem uma parada passando aqui, ó Mas aí é pra você ter falado Quando a gente falou, né? A gente falou aí, né? Que tava atrás de um carro roubado Não, eu vi um camarada passando de moto Vários de carro também Mas não vi nenhum carro Não reparei não Que hora que você viu Antes da gente chegar Antes da gente chegar O cara passou? Antes Não, mas eu vi o cara passando de moto Dois camaradas de moto Passou de moto Sim, mas um pouquinho antes da gente chegar Foi dois Era mais ou menos Não, foi antes Foi antes O que foi antes foi Mas acontece que a gente não tem como ficar reparando A gente não sabe o que vai acontecer Foi muito inesperado vocês terem chegado pra nós Falando que a gente era criminoso, entendeu? Eu tava ali embaixo Eu tava ali embaixo Perto daquele Lago gigante Ali Porque tinha Outra vez que eu vim na cidade Tinha pesca ali Aí eu vim ali No táxi Que eu tinha que eu era táxi Aí agora Já não tem mais A cidade evolui, né? Ah, claro Eu entendo Mas O policial tá demorando mais do que o normal É, pois é Então Já amanheceu, né? Já Outro dia aqui E os caras não chegam ainda Nossa Eu tô num calor desgramado Aqui Vou até levantar um cadinho Nossa senhora Tá doendo demais Minha pena Eu não vou levar vocês ali pra sombra ali, cara Porque senão tá ligado, né? Aquela onça chega aí e mata nós Não, mata não Se o senhor tiver Se eu me desvi... É, o que que fala? Tirar minha algema aqui Eu mate ela Tenho habilidade com matar onça O senhor mata com a mão mesmo? Mata? Aqui tem coragem Ué, mas o senhor falou que parou de fazer isso Então como é que o senhor vai ficar matando onça aí? Vida ou morte a gente tem que matar Não Vida ou morte a gente tem que matar O senhor acha certo? Tá, a onça pintada Pena do cinto O senhor Quer atacar a cara com o senhor O senhor vai prezar pela sua vida Ou vai deixar a onça chegar Inocente comigo? Depende, pô Se ela tiver em extinção Tem que deixar ela matar, não? Ah, tem nada Eu preso pela minha vida, ó, polícia O senhor vai me desculpar Mas eu não mato Antigamente Eu matava pro hobby Mas eu sabia que era errado, sabe? Mas faz muito tempo Aí eu aprendi Agora eu sou um homem certo Não faço nada de errado Mas não Tá certo Rapaz, deixa eu ver onde tá esses caras Calma aí O que é o trabalho de caminhão? O caminhão eu já Lá em Trindade Fazia bastante trabalho de caminhão Dá mensagem pro cara lá Tá Vamos pra sombra ali, policial Ali perto ali Daqui pra ele ali Mais ou menos Que tá quente Aqui não tá não Bora lá, bora lá Barda, ele tá quente Rapaz, eu tô fedendo já Já tem um dia já Que eu tô aqui parado Pois é O outro aqui com o moletom também O ali é bicho, tá? Ah, isso aí O senhor tem que explicar pro delegado também Parece ser igual É, Arthur, seu policial Uma coisa é É, o senhor ouviu as duas versões A minha dele tudo igual Quando eu tava sozinho O senhor, ele chegou aqui Tele-transportou da maneira Mas ele falou a mesma coisa Então ninguém entrou Ninguém com a câmera Não tem nenhuma contraversal aqui A gente tem que ficar um pouquinho mais visto aqui Pro policial, tá ligado? Pra ele não passar direto Ah, é verdade Eu posso ficar na sombra mesmo? Fica aqui Fica aqui Onde eu tô aqui Aqui tem sombra Aqui na pontinha Aqui tá mal Teve um imprevisto lá Mas já tá chegando Aqui Que acertura sal O senhor pode contar pro delegado lá Se o senhor se feriu durante a viagem ali pra ir pra delegacia Você pode informar pro delegado E com a mão aqui pra trás Não tem nem como proteger mesmo Verdade É, só bate a cara E aí E aí Rapaz, cadê esses caras? Não vejo ninguém aqui perto Fala que tá chegando Olha o policial O senhor tem certeza que não tem lago ali pra trás não Ali pra trás onde eu tô olhando Cheguei, vamos dar uma olhada aí Não, eu vou com o senhor O senhor precisa ter certeza que eu não vou fugir Vem outra aí também Ah, lago tem Tem um lago ali Sim, tem um lago ali É, lá mesmo Olha lá, tá vendo o Ford? Era lá, ué Aqui do lado, a gente tava procurando a pesca ali A gente tá a próxima Era ali Eu tinha certeza que a gente tava Mas o senhor tem que ter cuidado Porque é logo ali Ali perto do lago Tem uma comunidade muito grande, cara Comunidade? Mas eu não tenho nada Vem pra cá, cidadão Vem pra cá A sombra tá ficando pequena, cara Aproveita ali Eu vou continuar aqui mesmo Dentro da sombra E eu vou continuar fervendo dentro dessa farda aqui Porque os caras tão demorando Rapaz, esses caras no Acho que agora eles tão vindo pra cá Tá vindo mais duas? Sim, sim Tá vindo duas viaturas Duas? Tá aqui É, pra levar um de cada um, cara Nossa senhora Porque senão Porque senão No meio do caminho Vocês podem tentar combinar alguma coisa Jamais polícia Jamais polícia Tomara que esses caras vêm pra cá Com garrafa de água e rosquinha, cara Que tá foda Com uma fome Uma sede daqui Bastante sede também Eu acho que eu tenho Seu policial Eu acho que eu tenho Algumas coisas aqui pra comer Será que o senhor não deixa Eu Fala O senhor pode tirar minha algembra Só pra eu pegar Não, eu te dou Que o senhor também me der uma rosquinha Eu acho que eu tenho Eu posso olhar no bolso Calmei Mas fazendo não é gracinha não Não, pode ficar tranquilo Aí, eu vou olhar Pera aí Sai daqui, ganso Porra Eu tenho aqui, polícia Chega aí Valeu Só que água também Acho que eu tenho água Passa uma água Que já tá de boa O senhor já comeu já O senhor já comeu já O senhor já comeu de novo aqui Obrigado Ele foi forte Tá chegando aí Só um pouquinho, policial Só pra comer um pãozinho Rapidão Você tem aí também Tenho Tem bastante Água Se quiser Almei rapidinho O policial já tá chegando Só pra Tá bom Não, tá bom Tá bom Chegou a ambulância A ambulância vai dar o suporte Demora aí que Desculpa, demora aí Que o sol tá meio Meio perturbado hoje lá Porque tá muita corrente aí O pessoal tá meio nervoso Eu tô com um pouco a vida Meio baixa Será que você não pode Me... Tá aqui Tá aqui Tem que algemar ele E você colocar no carro Para o hospital Ah, então Então Eu vou soltar ele aqui Você algema e bota ele no carro Eu tô fazendo isso agora Ah, pode crer Eu não sei o que aconteceu Fui parar aqui Logo depois que eu saí da viatura Não entendi nada O senhor vai explicar isso pro delegado Tô achando que o senhor veio de outro planeta Tá ligado O senhor para de usar bruxaria comigo Viu, cidadão Tá usando de bruxaria aí Entendeu O senhor tava na porca da delegacia comigo E o senhor se teleportou pra cá Ele tá achando que é Goku, rapaz Isso não tinha acontecido comigo, não Ele tá achando que esse cabelinho dele Ele virou Goku agora Acho que o senhor ali é mesmo Ah, o Goku é arrepiado, senhor Depende, você vai ver ele com o chapinha Uai, o que aconteceu aqui? Eu vou conduzir aí, você conduz ele com a viatura da do Bombeiros aí Beleza, beleza Deixa eu fazer aqui Fica parado aí, cidadão Muito obrigado aí, viu, pelo suporte, Bombeiros O problema é que estão sempre as ordens Como usa de bruxaria? Isso aí é meu amigo Caio que faz, ó É Will o nome dele, na verdade O cidadão não quer entrar, cidadão? Ô, ô, bombeiro Ô, soldado, sai, dá uma licença do carro rapidinho Só pra me colocar esse cidadão aqui atrás Dá pra eu entrar o gemado? Pronto, agora podemos ir lá Bora lá pra delegacia Tirou do meu bolso Mas é o que eu te falei, eu nunca, nunca na minha vida ia ter um estudo pra conseguir colonar esses cartão aí não Nunca Alguém botou esse negócio no meu bolso aí O senhor tá falando que foi um policial que colocou no seu bolso? Não, falei alguém, eu não falei policial Ué, mas se não for policial, ele te revistou, tá? O cartão, quem foi então? Não faço ideia, coloca o cartão na minha calça aí Como é que eu vou clonar cartão se eu não se hacker? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor companheiro aqui tá portando nove cartões clonados aqui, viu? Ah, então foi ele que colocou no seu bolso então, pra esconder dele? Eu não vi não, eu não vi, eu não sei de nada, entendeu? Ah, beleza, ninguém nunca sabe, né? Esse aqui é o tal do Mula, né? Que diz que não tem envolvimento com nada, mas acaba levando aí material ilícito aí pra subir pra baixo aí, a mão dos traficantes aí É o que o meu amigo, não trabalha não, mas ele falou É ali, a lixa é minha, o senhor até travou O senhor tá um pouco nervoso, o senhor tá gaguejando, eu tô conseguindo entender o que o senhor tá dizendo O que que foi que tá acontecendo aí, meu camarada? Perdeu a voz aí, cidadão? Ah, se tiver uma água aí, eu acerto Tá em choque, rapaz? Conta aí, rapaz Ah, eu falei que o meu amigo, eu fui ali perto daquele Ih, rapaz Repete aí pra nós aí, que você tá gaguejando, não sei porquê, ué Não, então, eu e o Sérgio Ah, pra pescar, só que eles trabalham lá, cidadão Mas aí, cidadão, mas aí tá difícil, não dá pra compreender o que o senhor fala É, ô, seu Sérgio, o senhor explica aí, por favor, o que que houve, por favor Tá bom, vou explicar o que aconteceu de verdade, ó Tava eu e esse meu amigo, na verdade, eu tava esperando Eu tinha chegado lá com a minha charrete, deixei até atrás Aí o Felipe convidou comigo, perto do ponto próximo de pesca, né Que eu já falei que eu conheci ali, mais ou menos Calma aí, calma aí, só um segundo, só um segundo Ah, sua charrete estava na mesma rua que a gente tinha chegado ali? Ela tava um pouquinho atrás? Eu falei, isso, falei que a minha charrete tá lá atrás Mas a gente passou por lá, não tinha nenhum carro parado lá Não, não consigo, não, eu também passei Só tinha um carro roubado lá perto de vocês lá, cara Exatamente, eu deixei a minha charrete Deixa eu explicar Eu deixei a minha charrete atrás, naquela rua Ali mais pra trás, entendeu? Deixei ela parada Mas a gente veio de lá, cara, não tinha nenhum carro lá Foi não, eu tô falando a verdade Essa foi a grande verdade, entendeu? Vai lá, vai lá, continua Eita, peraí que tá quente aqui Deixei minha charrete lá E aí fui pescar, queria ir pescar Só que aí esse camarada Esperei chegar lá, naquele morinho que tava lá Esperei chegar, aí chegou A gente foi procurar A gente subiu aquele muro lá Aquele muro não, perdão Aquele morro que tem lá Vocês viram? Na hora que você chegava, tava em cima do morro, não era? Aham Tá cheio Exatamente Exatamente A gente tava naquele morro Esperando Encontrar onde que era aquele lago lá Que a gente sempre pescava Mas eu não lembrava, não recordava de onde que era A gente subiu no morro pra avistar E a gente conseguiu achar Mas uma coisa que não tá entrando na minha cabeça aqui, cara Como é que esse cara chegou até lá? Porque a gente não viu nenhum carro lá Meu camarada Cara, a gente chegou lá no local da chamada A gente tava perseguindo um veículo roubado Meu, o senhor tava negando, ele tava pescando Não foi procurado numa vara de pesca Não, eu não tava pescando Ele falou que tava indo pescar Indo pescar, isso é Mas você ia pescar com a mão? Eu ia pescar com o meu Migo, deixa eu falar A gente era caminhoneiro A gente era caminhoneiro Eu e o Sérgio, a gente era caminhoneiro A gente pegou uma carga de madeira E pagava seis reais A gente foi até lá em cima do mapa Ali perto onde a gente tava Aí a gente fez um trabalho de pesca Lá embaixo a gente foi pescar Só que aí naquele dia a gente ficou cansado Aí os senhores pescaram o cartão, né? Cartão clonado É um peixe E eu faço ideia de onde que tiraram esse cartão meu? Cara, só tenta... Só me explica como é que você chegou lá no... Lá no Sérgio, lá, cara Que carro você utilizou pra chegar lá? Não, a gente trabalha... A gente... Não carro nenhum não, amigo Eu tava lá em cima já Porque eu fui trabalhar de caminhoneiro Eles não me dão carro no caminhão Depois de entregar o caminhão A gente entrega o caminhão A gente tava lá em cima Por causa da carga mesmo que a gente entregou Tá muito esquisito isso aí, cara E aí a corporação, entendeu? A feitura dispõe de um advogado Os dois... Os senhores foram encontrados no local de veículo roubado Com o cartão... Os dois importam cartão clonado Cartão clonado Isso aí não importa como os senhores terem parado lá no local Importa que o porto dos senhores é de cartão clonado Devido a isso, os senhores vão ser conduzidos aí à cela E os senhores vão poder entrar em contato aí com o senhor advogado da região Pra via poder tirar os senhores daí Ou via via dos fatos aí da defesa do senhor Os senhores vão ser conduzidos aí pra cela, ok? Tem escolha agora Eles já estão cansados disso aí Complicado O senhor tá cansado de quê? De pra cadeia ou...? É, não sou inocente Vocês estão um tempão aqui Mas isso já ocorreu com o senhor? Não, nunca Mas vai falar que não é estranho E ainda vocês estão com o cartão clonado, cara, né? Não importa nem o negócio do carro Vocês estão com o cartão clonado, cara Então, isso aí um cara deu pra gente falando que varia dinheiro Ah, mas aí... Mas aí vocês vão ter que explicar pro seu advogado Pra ele falar pro delegado, tá ligado? Aqui a gente tá fazendo nosso papel, tá ligado? Colocinho O soldado Vai tá bala O soldado, vamos botar quanto tempo pra eles, hein, soldado? Pode botar cinco minutos aí, acho que é suficiente Beleza E recolhe a gente pra alguma polícia O senhor tá com cartão de crédito Presta aí Pão Pegar, pode pegar esse aí, não sei nem o que é isso Vou pegar aqui Esse cartão aí pra eu pegar também, viu? Que eu não faço ideia pra eu te colocar aqui Esse aí Fazendo a verificação no senhor aqui de novo Vamos saber se... Ahn... Ué O soldado Tá aí, soldado? Nossa senhora Estou, então sim O senhor conseguiu tirar os itens ilegais dele? É, não, pode pedir pra eles soltarem no chão aí Solta no chão aí, por favor, senhor Sérgio Tudo bem, tudo bem O senhor também pode soltar aí Eu não consigo acessar não Passa os nove pra mim, por favor Eu não consigo pegar por causa da algema Tá complicado Não dá pra apiantar aqui não Aí, beleza Só pode mexer agora Vou botar aqui cinco minutos pro senhor Pode tirar a algema, senhor Eu posso ficar sem Porque ele tá machucando bastante Beleza, calma aí Só vai fazer a algazarra aí, né? Senão... Vou ter que colocar a algema no senhor Ô, senhor Policial zero O resto aqui é só comida O senhor quer também? Não Isso aí, senhor Tem papel higiênico aqui dentro Só pra informar, qual o nome do senhor? Adford Svide O nome do senhor como é que é? Pode, senhor Svide Senhor O senhor tá... Tem tudo aí na cela que o senhor precisa? Falta papel higiênico Quando eu tô achando aqui dá Tá informando que o nome do senhor é Didi? Não, não É Volkswagen Isso aí não é meu nome Não é? Não é? O Chico é ele, né? O Chico? Não É o nome de Jesus Porra Calma aí Coloca o número e depois o tempo Então, mano Eu quero saber o número dele Pra mim tá aparecendo outro nome aqui Aqui tá aparecendo tal de Didi É, esse é meu nome antigo, entendeu? Ah, sim Mas aí Pode crer então Tá bugando minha mente aqui O senhor tá dentro da cela? É, o cartório pra mudar, né? Eu não gostava do meu nome Tá, eu tô aqui com o senhor Tá trancada a cela aí? Tenta o senhor sair da cela aí Tenta sair da cela aí Tenta sair da cela aí, senhor Tenta sair da cela aí, senhor Aham Ué Isso E aí, você colocou em cima da beliche Rapaz do céu, rapaz Essa cadeia tá foda, cara Tá... Deixa eu ficar... Tá... Tá tudo... Enferrujado as coisas Será que ela tem um amigo? Não, cara Infelizmente não Foda Acho que vou ter que algemar o senhor, cara Eu não fiz o que... Seu... 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 Foram, Foram, Foram Foram... 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 Foram pra cadeia Falar que o soldado... Tá conversando Falar que o soldado... O... Então é isso aí pessoal Conseguimos prender os meliantes ali Vou ter 5 minutinhos pra cada um Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Falou